Bom dia, minhas estrelinhas! E aí, tudo bem? Gente, comigo tudo bem, graças a Deus! Muito obrigada! Gente, eu gostaria muito de pedir pra vocês ficar até o fim desse vídeo, por favor! Eu vou pedir uma opinião muito séria pra vocês. E também, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vou virar aqui e vou mostrar uma coisa pra vocês. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, fiz uma economia de R$ 27,00 nessa pequena comprinha de muda. Por quê? Por causa de R$ 5,00 a menos em cada muda. Então, vocês lembram que a semana passada eu fiz esse canteiro que eu mostrei pra vocês. E carpia aqui, carpia aqui. Mas ontem, gente, eu vou falar pra vocês. Eu tô vendo um negócio ali que parece de ló. Deixa eu ver se é mesmo, porque eu acabei de colher pra deixar pra amanhã. E às vezes passa algum, né? Não gosto de virar o telefone rápido assim, porque eu acho que vai dar labrintite, não sei isso. Bom, gente, então o que que acontece? Ontem, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vim aqui pra misturar esterco nesse canteiro que o mozinho fez aqui, ó, domingo. Na verdade, foi eu e ele, né? Só que aqui... Não, aqui foi eu que carpi. Ele carpiou aqui, ó, lado de cima, lado de baixo e fofiou essa terra aqui. Mas vocês podem ver que o canteiro não tá alto, ó. Tá vendo? Tá baixo. Mas, gente, a terra tá tão dura que não parece que foi arada. Não parece que foi arada. Incrível! Bom, esses alface aqui, vocês viram que não deu muito grande. Mas também não deu aquela coisa minúscula e, é claro, eu não vou perder. Só que aí, gente, eu tinha que revirar esse canteiro, pois ter que revirar. Só que o mozinho é homem, já faz diferente de mim, né? Olha quanto terrão. Então, eu vi, dá manhada. Eu vi que eu teria que desmanchar tudo isso. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu tenho umas mudas de pepino, que é pra eu plantar ali, ó. Porque tudo isso aqui é coisa plantada, gente. Tá vendo, ó? Aqui é... Aqui é berinjela. Bom. Aí eu vim pra cá. Aí eu me deparei com esse mato aqui. Que eu já sei que tem, né? Mas na hora que você vai fazer, aí eu teria que plantar aqui, ó. Então, né? Parecia, sim, impossível. Aí eu vim pra cá. Eu vim pra cá. Aí eu me deparei com esse aqui, ó. Que o mato parece de um dia pro outro, né? Com as couve, com as salsinhas tudo assim. Tudo aí perdido no mato, de novo. Calma aí, gente. Que eu preciso que vocês fiquem até o fim. Olha os alfaces. Não deu grandão, não. Mas também eu não vou perder. E eles também, na verdade, não tá na hora de ser vendido. É lá pra semana que vem. Essa chicória aqui, eu acho que eu mostrei pra vocês o dia que eu plantei. Que até eu falei que eu plantei capim, misturei tudo aqui no meio, ó. Capim seco. E agora... Agora eu vou falar pra vocês o que eu realmente quero falar, né? Então, eu fui olhando tudo isso. Eu fui olhando tudo isso. Eu fui olhando lá que faz... Gente, talvez não faz nem um mês que eu carpi. Que eu filmei tudo pra vocês. Olha aí. As couve. Vocês veem o pé de couve? Não vê, né? As couve perdidas no mato. Aí. Não dá pra ver um pé de couve. Tudo perdido no mato. Bom. Fora as couve tá perdida no mato. As que não tá perdida, tá assim, ó. Não dá nem pra vender. Vocês entenderam? E eu vou contar também por quê. Gente, deu um ataque aqui. Uma praga de grilo. Até eu não sabia se era grilo, se era gafanhoto. Que diabo era. Mas no fim eu vi que era grilo. Eu vou sentar aqui. Pra mim conversar com vocês agora. Deixa eu olhar primeiro direitinho, né, gente? Pra gente não ter uma surpresa. Pode ir pra casinha, Lara. Não tem nenhum... Bicho aqui não. Então, esse monte aqui, gente, é do esterco que eu trouxe ontem. Eu já sei que tem que curtir. Mas eu ia arriscar fazer assim e ir molhando bastante, sabe? Porque, olha, vocês lembram que eu plantei essa rucla com sol quente? E que todo mundo fala que de fato não é de plantar com sol quente. Então, só que eu plantei com sol quente e não perdi uma muda sequer. Dá uma olhada. Dá uma olhada. E como eu não tinha esterco, então eu esparramei aqui, como vocês viram aquele dia, um pacotinho de terra. Tá vendo? Terra comprada. Só que eu esparramei ali. Aqui já não tinha pra esparramar, ó. Lara, vai pra casinha, Lara, por favor. Então, olha o alface também. Alface liso. Não vai dar aqueles pés igual nós conheciamos. Mas, olha a melhora. Olha aí. Agora é a hora da nossa conversa seríssima. Lara. Então, gente. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Será que eu não encontro um lugar pra pendurar vocês, não? Pendurar vocês é bom, hein? Deixa eu ver se eu encontro um lugar. Porque na mão fica tremendo, tremendo. Deixa eu pausar aqui pra ver, peraí. Gente do céu. Só por Deus, pra vocês não caírem daí. Vocês estão em cima de um cano, assim, de concreto. Tá até na boca. E tem um preguinho pro lado de cá. Vocês estão meio tortinhos, assim, ó. Vocês vão ficar quietinhos aí. Vocês não ficam pulando do lado de lá, que senão vocês vão fazer eu cair. E eu já olhei bem aqui pra não ver, pra não ter surpresa também. Porque eu tô naquele mato. Sabe aquele mato? A hora que eu conseguir acabar de filmar, daí eu vou mostrar o mato. Ah, é aquele que eu acabei de mostrar, aquele que tá altão, assim, ó. Então, gente. Aí eu vim ontem com aquele gás pra plantar os pepinos, pra misturar esterco ali. Só que quando eu cheguei aqui, eu senti o cheiro do esterco. E eu vi que ele tá muito verde. Muito verde. A princípio, quando nós tusemos, não dava pra perceber por quê. Porque lá, como tava tudo pisoteado, não dava pra você ver, sabe? Mas aí ontem eu senti o cheiro dele. E também vi a cor. Então, tá muito verde. Não dá pra eu pôr. Porque o esterco, ele... Pra ele curtir, esse monte aí, ó. Pode tá fio e tá chovendo. Se você abrir um buraco nele, ele vai tá quente e saindo fumaça. Então, o que que acontece se eu pôr ele assim na planta? Ele vai fermentar na planta e vai estragar a planta, entendeu? E a hora que eu vi isso, e a hora que eu vi tudo esses matos aqui, E eu pensei, aonde eu vou fazer canteiro? E aonde eu vou arrumar esterco? E o que que eu vou fazer? Gente, me deu... É... Me deu um nervoso. Olha, ficar nervosa é difícil, hein? É raro. Mas me deu um nervoso que eu larguei tudo aqui e fui pra dentro. Peguei o celular, fui ver o comentário do Cês. E fui ver vídeo e fiquei lá. Só que assim, nada de depressão, hein, gente? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu levantei, depois lavei toda a louça, lavei o banheiro, lavei roupa, Mas com aquela adrenalina, sabe? A hora que o mozinho chegou, eu tava brava ainda. Mas eu levantei, gente. Porque o mozinho recebeu, tadinho, foi lá no quarto e falou assim, Ele nem vai, olha pra vocês verem onde ele foi. Quando eu tô lá, ele nem vai, mas onde ele foi. Ele falou assim pra mim, Mozinho, você tá com coragem? Eu falei, o que que você trouxe? Quando é assim é porque ele trouxe alguma coisa e quer comer. Ele falou, ah, eu trouxe carne. Vai lá ver. Daí eu levantei, gente. Falei pra ele que eu tava com coragem. Fiz a carne pra ele. Arrumei a janta. Fervi o feijão. O arroz o Vitor já tinha feito. A louça o Vitor já tinha lavado, né? Tá. Na hora que aconteceu tudo isso aqui, eu mandei um áudio pro mozinho. Falei, ó mozinho, negócio é o seguinte. Falei, brava, né? Não tem como eu... Não brava. Daquele jeito meu, quando eu tô assim, sabe? Não tem como eu usar esse esterco. Puro mato. Não tem como eu carpir. Não vou dar conta de carpir tudo aquilo. E eu vou te falar uma coisa. Desisto. Tô desistindo. Essas mudas aqui vai estragar tudo. Ele falou assim, mozinho. Você que sabe. Porque, gente, o que aconteceu? Ele não ia parar de trabalhar esse ano. E justo esse ano aqui, apareceu um serviço melhor pra ele, sabe? Que vai dar um bom rendimento, isso que eu quero dizer. Em comparação com o que tava tendo. Bom, daí ele chegou e falou, mozinho, então você vai parar mesmo com a horta? Eu falei assim, ah mozinho, do jeito que tá eu vou. Vou porque eu não aguento mais e tem mais. Eu não vou nem vender o que tem aqui. Não vou vender. Porque, gente, quando eu desanimo, eu pintava a peça. Acho que eu já contei isso pra vocês. Eu era a melhor pintora do homem, sem querer me gabar. Tanto que quando aparecia um serviço pra ele, de uma hora pra outra, era pra mim que ele trazia. Por quê? Nem que eu virasse à noite, eu entregava às oito horas no horário combinado. Porém, o dia que eu surtei, né? Que eu enjoei, que eu não quis mais. Tinha trezentas peças em cima da mesa. Eu já tinha dado a pele, cabelo, boca, olho. Eu liguei pra ele. E falei, Décio? Mas esqueci o nome dele. Aí eu, Paulo, Paulo, eu não consigo mais pintar. Eu não quero pintar. Só que aquelas peças que ficam lá em cima, desse jeito da mesa, uma semana. Falei, você vai me perdoar, mas nem essa que tá aqui eu vou pintar mais. Pode vir buscar. Aí ele foi, sendo que eu mesmo às vezes ia levar, hein, gente. Aí ele chegou lá e falou assim pra mim, Roseli, o que que aconteceu? Eu falei, ai, Paulo, não sei. Eu não consigo pintar. Aí, acho que é porque, não sei se é porque eu pintava muito, não sei. Mas eu pintei bastantes anos, viu, gente? Aí ele falou, mas e quanto que você vai cobrar desse serviço que você fez? Eu falei, não vou cobrar nada. Nada. Naquele tempo, gente, minha situação era bem difícil. Tanto que eu era faxineira, eu pintava a peça, eu carregava as criançadas pra creche, e eu levava na faculdade, chegava meia-noite, levantava às cinco horas, e ia pra parecida e pra tudo quanto é lugar no fim de semana. Olha o tanto, né, que trabalhava. Então, o que que eu podia parar ali? As peças. Falei, Paulo, eu não vou cobrar nada. Você pega essas peças, você leva, você dá pra pintora, que mais precisa a sua, pra adiantar ao lado dela. E pronto. Dá pra ela, que assim ela já vai adiantar bastante a vida. E aí, gente, a hora que o mozinho chegou, ele falou pra mim assim, mozinho, você gosta tanto, você tem certeza, você não vai arrepender? Eu falei, eu não sei. Eu sei que você não pode ir lá carpir. Eu não consigo carpir. O Vitor agora, vocês viram semana passada, ele roçou lá. Só que essa semana já tá cheio de serviço. Esse fim de semana teve três shows. Esse fim de semana tem três shows. Ele tá envolvido aí com a cultura. Ele tá fazendo ensaio pra Paixão de Cristo, que ele sempre foi dessa área aí, né, gente? Então, ele vai participar da Paixão de Cristo. Então, gente, eu falei, não vou arregaçar meu braço, ainda que eu tô sem o remédio do braço. Eu não vou arregaçar meu braço, correr o risco aí do braço cair, né? Aí ele falou assim, mozinho, abriu o celular. Sabe aquele tratorito? Então, ele mostrou, ele falou, vou comprar um desse pra você. Ele falou pra nós. Ele falou, porque eu sei que você vai ficar muito triste. Eu já sei que pra cidade você não quer voltar. E eu já sei que você gosta de mexer com a terra. Então, isso aqui serve até pra ajudar aí o carpinho. E com isso aqui, além do ser carpinho lá, você não vai precisar fazer força. E ele já faz o canteiro. Daí ele mostrou pra mim. Daí é como se fosse um trator, só que pequeno, entendeu, gente? E você empurra com a mão, como se fosse um arado. Só que ele é... Não é elétrico que fala. Igual a roçadeira. Ah, ele funciona sozinho. Esqueci o nome agora. Automático, não sei como é que fala. Só que aí, gente, é que eu quero perguntar pra vocês. O serviço onde ele tá dura, mas um tanto, certo? Só que o dono do serviço... Porque ele pegou, ele repegou. Pegou de um empreiteiro. Repassou pra ele. Só que o dono do serviço gostou demais dele. E falou pra ele que esse dono aí é um empresário e que constrói direto. Falou pra ele assim, eu não quero perder você, rapaz. Quero que você fique comigo. A hora que terminar esse serviço, eu já vou levar você lá pra outra chácara, não sei o que, é uma fazenda que ele tá. Uma hora eu vou lá buscar ele, talvez até amanhã. Eu vou filmar lá pra vocês verem, gente. Bom. Aí ele falou, vou comprar pra você. A princípio começou a olhar de 2.700, de 3.000, vocês sabem como é que é, né? Depois ele foi olhando uns mais potentes. Então chegou nos 6.000 reais. Aí faz até em 10 vezes 600. Eu, euzinha, não compro nem por decreto. Por quê? Precisa? Precisa. Mas eu não compro. Por quê? Porque eu não vou ter condições de pagar. Gente, eu não tenho como colocar dívida nas minhas coisas. Eu não tenho. Que nem eu falei pra vocês, eu tô pagando, não o mínimo, mas eu tô pagando o cartão de crédito que acabou ficando alto aí por causa de várias coisas que eu comprei, inclusive pro canal mesmo. Bom, aí, gente, ele falou, esse aqui, mozinho, eu me responsabilizo. Eu pago. Se eu não for o homem de pagar esses 600 reais por mês, vai fazer o quê? Porque semana passada, gente, ele me deu até um dinheiro pra ajudar a pagar o cartão de crédito. Só que mesmo assim eu não consegui pagar tudo, sabe? Mas, como eu falei pra vocês, eu tava pagando só o mínimo, então já paguei bem mais do que o mínimo. Bom, então, gente, só que eu tô com medo de deixar ele comprar. Porque daí, fora esse serviço, o empreiteiro ligou pra ele ontem, que estourou mais quatro casas em amparo. E o rapaz quer que ele faça. Inclusive, se ele for fazer, daí ele vai ter que arrumar mais pedreiro, porque são quatro casas. E aí, gente, eu até tremo de medo, porque eu peguei tanto, assim, desespero de dívida, que, por mim, de sã consciência, eu não compro. Eu falei pra ele, mas, mozinho, e se você comprar, gastar esse dinheirão e depois não der certo? Porque vai saber, né, gente, que a estabilidade que tá o Brasil aí com tudo, com o clima, que logo entra o frio, eu já penso em tudo, já penso em tudo. Aí ele falou assim, se não der certo pra horta, dá certo pra mim roçar, dá certo pra mim arar lá pra fazer a roça, aí eu vou plantar milho em tudo, aí eu vou plantar feijão em tudo. Aí ele falou, e mozinho, esse chão, ele empaquita muito depressa. Compacta? Eu não sei como é que fala. Ele fica grudado muito depressa. Ô, Nino, a mamãe já vai dar foia pra você. Aí, ele falou que serve pra isso, que não vai ser perdido. E ele falou assim, até que ele falou, é uma coisa que é certa. Pra saber se dá certo, mozinho, você tem que ter bastante verdura. Tendo a verdura, se não der certo, não deu, mas... E pra ter esse monte de verdura, o solo tem que estar preparado. Bom, gente, enfim, vocês deixam pra mim aí, o que que eu faço? Compre esse tratorito, não compre esse tratorito. Aquela, é igual o trator, só que é pequeno. Então, aquelas mudas lá, tá prestes pra estragar. Eu só sei que de uma forma ou de outra, só da, assim, do suporte que ele me deu, eu já levantei bem animada hoje. Eu vou fazer umas rodelas assim, ó, carpinho, assim, sabe? Um pouquinho só. E vou plantar as mudas de pepino. E eu vou plantar... Ah, e daí ele falou pra mim assim, essas mudas você não vai perder. Eu vou comprar pra você dez sacos daquela terra. E daí, oito horas, a loja abre. Eu não vejo a hora que abre pra ver se tem a terra, que daí ele vai trazer pra mim. Pra que eu não vou usar esse esterco aí, porque eu sei que vai estragar tudo. Então, gente, fala pra mim, vocês acham que eu devo arriscar fazer, comprar isso daí? Eu tenho medo também de comprar e depois dar algum BO no serviço dele, gente? Eu nunca tive o nome sujo, sabe? E daí eu tenho medo de não conseguir pagar. E mesmo ele garantindo... Porque ele garantiu, mas serviço pedreira, vocês sabem como é que é, né, gente? Ai, gente, por favor. Vocês que tem mais, assim... Tem pessoas aí do canal que eu vejo que tem muita ideia boa. Que eu vejo que são pessoas, assim, que entendem muito de negócio, das coisas, sabe? E eu me tornei, nessa pandemia aqui, muito insegura em relação a fazer compra. Porque é difícil você assumir uma compra quando você não tem uma coisa, assim, já meia que certa pra você pagar, né? Lembrando que eu tinha uma puta conta em 2019 que eu tinha certeza que ia pagar. E veio a bendita pandemia e eu tive que vender as vans. Só que eu tinha as vans pra vender. Eu honrei meu nome. Mas agora eu não tenho nada pra vender. Modo de dizer, né? Então, vocês me ajudam, gente. Fala pra mim o que vocês acham que eu devo fazer. Escreve quem ficou até aqui no final. Mais tarde, se der, eu vou fazer uma live pra vocês. Tá bom, gente? E, mais uma vez, eu quero agradecer aqui todos vocês que estão aqui. Se você tá pela primeira vez, chegou até o fim, deixa seu like também. Assiste os anúncios, gente. E se inscreva no canal quem não for inscrito. Tá bom, gente? Gente, eu tô até meio aqui eufórica aqui pra ver o que vocês vão falar. É 20 pras 8, hoje ele foi mais tarde, né? Acabamos ficando conversando aí. Eu vou subir esse vídeo e depois já vou vir correr ver os comentários. Tá bom, meus amores? Minhas estrelinhas lindas e maravilhosas. Então, olha, a paz de Cristo pra todos vocês. Minha gratidão eterna sempre. Eu conto aí com vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele quer. E Deus abençoe a todos.